Vamos de mais música? Ó, agora estou aqui com o CD. Eu estava ali nos vinis, né? Aqui uma modernidade, que já não é mais. O CD ao vivo de Caetano, maravilhoso, Prenda Minha. Ih, meu Deus do céu, quem não tem Prenda Minha em casa? Dentro desse repertório de Caetano, na verdade, uma coisa que Caetano fez por tantos artistas brasileiros, nós acabamos de ver o depoimento de Djavan, confirmando a importância de Caetano, a importância de Betânia e tantos outros compositores brasileiros que tiveram essa honra de serem cantados por Caetano, que é um compositor tão fenomenal e ainda tem essa generosidade de pegar canções de colegas e colocar num jeito que realmente só Caetano sabe fazer. Então, a canção que eu escolhi agora é uma canção de um grande compositor brasileiro, muito popular. Eu acho que eu sei qual música que é escolhida, que eu acho que é uma que não pode faltar, né, Caetano? Eu acho que você sabe e você não está sozinho nessa. Vamos olhar no telão, então. Ai, meu Deus. Asa Coração. 1998, gente. Além do Caetano, tinha mais gente brilhando esse ano. Sabe quem? Nossa querida Fátima Bernardes, que está aqui. Uma salva de palmas para a Fátima. Fala sério. Obrigada. O que aconteceu em 98, Fátima? Olha, 98 foi um recomeço para mim, na verdade, porque, diferentemente de Dona Canô, que teve gêmeos de barrigas diferentes, eu tive trigêmeos de uma mesma barriga, né? E eles nasceram em 97, depois de eu ficar de uma licença maternidade de quase oito meses, eu estava retomando o meu trabalho, deixando três bebês em casa e estreando no Jornal Nacional. Então, 98 foi um ano muito marcante. quando a gente é mãe, a gente tem uma certeza, eu acho que, de que você nunca mais vai estar sozinho, mas também de que nunca mais você vai ser feliz plenamente se os seus filhos não estiverem felizes. Essa é uma certeza muito dura, mas muito bonita da gente sentir. Porque é isso, pode... Eu que tenho três, se dois estiverem... Não existe maioria. Se dois estiverem ótimos, mas um tiver mais ou menos, já não está bom, né? Então, assim, acho que essa música tem muito a ver com esse recomeço também meu, naquele momento. Eu só queria contar uma coisa. Eu podia hoje estar nessa banda, tocando na percussão, mas Maria Bethânia atrapalhou muito as aulas minhas. Ah, é? Como assim? Porque o Pretinho me dava aula de percussão. Aí, quando eu estava entendendo como era, tum, 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 tum. Ele dizia, eu tenho que ter ensaio com a Bethânia. Eu falava, não. Não. Aí eu falei, não, gente, isso não é verdade? Várias aulas interrompidas na hora que eu estava tentando o agogô. Tum, tum. Poxa vida. É. Então, a Bethânia foi responsável. Eu podia estar ali na banda hoje, homenageando a Bethânia. E estou aqui tremendo e falando besteira. Uma salva de palmas para a Bethânia. Obrigada, gente. Obrigada por esse momento. Muito obrigada, Lucinho. Obrigada, meu amor. Obrigado você, meu amor. Obrigado sempre. Senhoras e senhores, hit do disco Prenda Minha, de 98, me deu mais de um milhão de cópias. Sucesso absoluto. Por quê? Porque quando a gente gosta, é claro que a gente cuida. Caetano Veloso, cantando sozinho, ao vivo, no Valdeirão. Às vezes no silêncio da noite Eu fico imaginando nós dois Eu fico ali sonhando acordado Juntando o antes, o agora e o depois Por que você me deixa tão solto? Por que você não cola em mim? Tô me sentindo muito sozinho Não sou nem quero ser o seu dono É que um carinho às vezes cai bem Eu tenho os meus desejos e planos Eu tenho os meus desejos e planos Secretos Só abro pra você mais ninguém Porque você me esquece e some E se eu me interessar por alguém E se ela de repente me ganhar Quando a gente gosta, é claro que a gente cura Só que é da boca pra fora Só que é da boca pra fora Só que é da boca pra fora Ou você me engana Ou não está madura Iê, 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 iê Onde está você agora? Quando a gente gosta, é claro que a gente cura Fala que me ama Só que é da boca pra fora Ou você me engana Ou não está madura Iê, 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 iê Onde está você agora?